47% dos empregos vão desaparecer nos próximos 20 anos, segundo a Universidade de Osfor. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais nós precisamos nos reinventar. E quando se fala de se reinventar, inovar, fazer diferente, a gente começa a entrar num terreno de incertezas, né? Não sabe como vai ser, começa a mergulhar no medo do futuro, começa a sentir ansiedade, começa a sentir outros medos que são consequência disso tudo. Nesse vídeo de hoje eu quero falar pra você 5 passos pra você parar de se sentir com medo, inseguro e ter certeza de que você sim pode construir um futuro melhor. Afinal, você constrói seu destino. Seu destino não é construído através ou por causa das circunstâncias do momento. Você cria o seu destino. Se você vibra no terreno das incertezas, você vai criar mais incerteza, mais medo, mais dúvida, mais pânico, mais pavor. Só que, se de um lado nós temos a incerteza, do outro lado nós temos oportunidades. Então, estar na incerteza é uma das grandes maneiras de você enxergar novas possibilidades. Por quê? Porque quando você é convicto, quando você tem certeza, quando você só sabe de um caminho, você acha que só aquele existe. Quando você começa a vibrar na incerteza, e muitas vezes esse mundo de incertezas que paira ao nosso redor, como nós estamos vivendo nesse momento, porque a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe quais serão os caminhos que as pessoas vão tomar, a gente vê um crescimento absurdo do online, por causa da não convivência social, a gente vê tantas coisas se reinventando, né, tantas coisas acontecendo, inclusive ontem, meu marido estava dizendo que ele viu, eu não vi sobre isso, mas ele disse que viu em algum site, em algum lugar aí, que já estão fazendo os manequins virtuais. Tu ouviu isso, Tô Luz? Ele disse que já viu que a gente tira uma foto como se estivesse num espelho, e aí tu escolhe as roupas virtuais lá no site, e vai se vestindo com aquelas roupas, então é como se tu tirasse uma foto tua no espelho, e aí tu escolhe as roupas no site, o site vai te vestindo e tu vai vendo como é que fica, porque agora a gente não pode provar roupa, né, nas lojas. Então eles estão encontrando outras maneiras alternativas de recriar possibilidades. Isso não é incrível, gente? Eu acho isso incrível. E existe uma outra lei, né, porque essa lei, a lei das polaridades, que fala que se de um lado a gente tem incerteza, do outro lado a gente tem possibilidade, também existe a lei do recurso. O que a lei do recurso nos diz? Que são leis universais, né, gente? Leis que regem a nossa vida. Nós nunca ficaremos desamparados. Então o primeiro passo essencial pra você acreditar no futuro é saber disto. Primeiro passo, lei do recurso, diz que nós nunca estamos desamparados. Se um recurso vai embora, se uma maneira de viver inexiste, outra melhor vem. Então sempre acredite que mudanças são pra melhor. E que a maneira como você vê essas mudanças, ditam, criam o seu destino. Então se você acreditar que o seu futuro vai ser melhor do que é hoje, isso vai ser uma realidade. Se você ainda continuar vibrando no medo, isso vai ser uma realidade. Então o primeiro passo é você saber que existem leis no universo, e uma delas é a lei do recurso. O segundo passo é saber que a lei das polaridades sempre mostra que de um lado tem a incerteza, do outro lado tem possibilidades. Portanto, você precisa se atualizar. Você precisa buscar novos caminhos quando as mudanças surgem, quando a vida te exige mudanças. Um exemplo, gente. Olha só, vamos comparar as nossas mudanças às atualizações de um celular e de um computador. A todo momento o nosso celular não tem que atualizar, o nosso computador não tem que atualizar. Ah, não sei vocês, mas o meu celular ontem mesmo fiz atualização no meu computador e fiz atualização no meu celular que estava pedindo. Por quê? Porque recursos melhores são implementados. Coisas melhores são trazidas, ficam disponíveis para nós, né? Novos aplicativos, novas maneiras de você usar, coisas vão sendo inovadas, atualizadas, melhoradas para que a sua experiência como usuário também seja melhor. Portanto, às vezes, a vida te pede para você se atualizar como celular e você precisa buscar novos caminhos, novas possibilidades para que você não fique para trás, para que você não fique retrógrado diante dos movimentos da vida. Terceiro passo foi esse, né? Quarto passo é você... Não, acho que esse era o segundo passo, né? Eu ainda estava falando o segundo passo. Terceiro passo, até fiz um passo a passo aqui para não esquecer. Certa vez eu estava em um evento de marketing e eu vi o Flávio Augusto da Silva falando de três habilidades de uma pessoa vencedora, de uma pessoa de sucesso. Visão, coragem e competência. O que isso quer dizer? Todos nós precisamos ter visão. O que é ter visão? É você enxergar oportunidade onde ninguém viu. É você ficar atento a coisas novas, diferentes. Ao invés de você ficar lamentando a vida como ela está, as coisas como estão, comece a ver que se de um lado parece que existe crise, parece que existe incerteza, o que existe do outro lado mesmo? Isso aí. Oportunidade, possibilidade, novos caminhos, novas direções. Portanto, ter visão é você se abrir para esse universo de possibilidades. Lembra que eu sempre falo nos vídeos aqui, vou repetir porque talvez algumas pessoas estejam me vendo pela primeira vez. Lembra que o universo é um banco de ideias. O tempo inteiro você tem milhões de ideias. Você tem que só buscar a ideia genial que vai chegar até você, a ideia principal, a ideal para você. Certo? Então, se abra. Permita que a vida te traga novas possibilidades, novas oportunidades. Passo 4, não. Ainda no passo 3, visão, coragem. Coragem é eu sei, eu vi, eu percebi, eu entendo que essa é uma oportunidade para mim. Eu preciso ter coragem, eu preciso agir, eu preciso fazer algo a respeito. Porque não adianta só ter grandes ideias, não adianta só estudar e não fazer nada a respeito. Hoje eu estava ouvindo um áudio do Laserpoint, do Tratado da Prosperidade, que é um programa que eu ajudo lá no Luz da Sé, eu sou mentora de prosperidade desse treinamento deles. E hoje o Bruno falou sobre algo no áudio que eu achei muito legal. Ele falou assim, as pessoas dizem que fazem tudo. Ai, Cátia, mas eu já fiz tudo, eu faço tudo, eu fiz tudo, todas as técnicas, eu já estudei todos os cursos, eu já li todos os livros possíveis e a minha vida não muda. Ler e ter o conhecimento é só uma pequena parte no processo. Se você tem o conhecimento e você não faz nada com o conhecimento, você não está fazendo o que você devia fazer. Simples, gente. Não é só ficar estudando, assistindo um monte de vídeo, fazendo curso gratuito, né? Que às vezes as pessoas não querem nem investir no conhecimento, elas só querem buscar o conteúdo gratuito e acham que sabem tudo. Eu já sei tudo. Caramba, você precisa ter coragem, você precisa agir, você precisa fazer algo a respeito. Se não, nada muda. E a terceira habilidade é competência. Ou seja, buscar as habilidades, buscar o conhecimento necessário pra que eu consiga fazer acontecer, né? Porque eu tenho visão, eu sei o que eu quero, eu tenho clareza, eu estou indo, eu estou em busca, eu me abro pro universo pra trazer possibilidades. Ok, a partir disso eu ajo a respeito. E aí eu vou em busca das competências necessárias, ou seja, das minhas habilidades. Aquilo que eu não sei fazer melhor, eu vou em busca de quem sabe. Você não é obrigado a saber de tudo, mas você pode saber de quem sabe. Então você não precisa saber todas as formas possíveis de encontrar o caminho ideal, mas você tem mentores, pessoas que você vai seguir, que você vai acompanhar, que você vai perceber que vão te ajudar ao longo do processo, tá? Terceiro passo, né? Quarto passo, pra eu não me perder, porque é tanta informação, né? A gente tem que entender que existe, gente, um mundo de possibilidades. Eu até comentei nesse vídeo aqui, vou pedir pro Douglas deixar a sugestão aqui pra você ver. Nos últimos vídeos que eu gravei, eu falei sobre as profissões do futuro. E a inteligência artificial, ela tá cada vez mais crescendo e dominando a nossa realidade. Porém, eu sempre acredito que embora haja a inteligência artificial, os robôs, né? A robótica vai dominar cada vez mais a nossa vida, nós precisamos de seres humanos que operem, né? Então, embora a inteligência artificial vá dominar muitos campos, ela não vai conseguir dominar coisas que só o ser humano consegue fazer. Principalmente, vibrar, sentir, né? Ter sentimento, ter emoção, que é uma coisa que faz com que a gente se torne ser humano, né? Que a gente seja um ser humano aqui nesse mundo, nessa existência. A gente precisa ficar presente pra isso, a gente tem que se adequar, a gente tem que entender esse universo de possibilidades, mas, a gente também sabe que com isso, muitas pessoas sairão do mercado de trabalho. Por isso, você precisa se reinventar, você precisa entender quais as profissões do futuro, quais os caminhos que estão cada vez mais crescendo no universo de possibilidades, pra que você se reinvente, pra que você mude o que for necessário, pra que você conheça essas possibilidades e veja o que é possível pra você, tá? E então, sempre tenha certeza de que, se alguns empregos acabarem, né, desaparecerem mesmo, como as estatísticas dizem, outras, tantas outras possibilidades de trabalho virão e você precisa estar preparado pra isso. Pelo menos, tendo conhecimento de que isso existe. Porque eu não acredito que o ser humano vai ser instinto, gente. Eu não acredito nisso. Isso já foi falado lá na Revolução Industrial. E olha quantos anos já se passaram e o ser humano continua sendo o principal objeto de trabalho hoje. Porque se existem máquinas operando, pessoas precisam estar ali operando máquinas. A diferença é que o trabalho braçal foi substituído por máquina. Sim! Por quê? Porque o ser humano precisa se reinventar, gente. Na época da Revolução Industrial, lá atrás, não existia a mentalidade que existe hoje, não existia a tecnologia que existe hoje. Então é uma bênção você precisa se aperfeiçoar pra operar as máquinas e não ser a própria máquina. Parar de fazer o serviço braçal. O quanto eu já falei aqui em outros vídeos sobre você mudar suas crenças com relação a muito esforço pra ter resultado. Pare e pensa. O que será que tá evoluindo nesse nosso mundo que hoje, cada vez menos, o mundo precisa do serviço braçal? Porque não é pra você ser a pessoa que faz o serviço braçal. Você precisa evoluir a sua consciência. Você tem que aprender que quanto menos você faz, mais resultado você tem. Lei do mínimo esforço. Aprenda isso. Desenvolva essa competência de entender que eu não preciso morrer trabalhando pra ter resultado. Eu só preciso saber olhar e focar, ter clareza da direção que vai me trazer o resultado. Eu preciso ter grandes ideias. Eu não preciso tá lá carregando pedra. Eu posso tá lá atrás do computador operando aquilo. Eu não preciso tá lá me esforçando ao ponto de me matar pra ter algum resultado na vida. Entende? Tá entendendo a lógica disso? É incrível, né? É muito legal. E o quinto passo é você perceber que sim, mudanças vão acontecer. Inclusive no Fórum Econômico Mundial que eu tava pesquisando esses dias, eu vi a Natália Arcuri falando sobre isso. Ela tava no Fórum Mundial Econômico e ela disse lá que ela viu que 65% dos alunos do ensino básico de hoje vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Que é uma coisa que eu falo nesse vídeo que a gente recomendou pra você ver. Ainda não existe mercado pra 65% das crianças que estão no ensino básico de hoje. Você tem noção que 47% dos empregos vão desaparecer mas 65% de oportunidades vão surgir. Olha o contraponto aqui. Tem muita coisa nova surgindo, tem muita coisa aparecendo. Inclusive nesse exato momento nós estamos nos rendendo como eu disse antes ao online buscando novas possibilidades buscando alternativas pra estudar já que não podemos estar em ambientes presencialmente e sim de forma virtual. Eu lembro que quando iniciou essa função toda de pandemia a gente fazia reuniões virtuais a gente se ligava pelo whatsapp se falava pelo whatsapp eu continuei vendo a minha família eu continuei vendo as pessoas que eu amo sem me distanciar delas online diríamos assim virtualmente. Tava distante presencialmente mas de forma online a gente ainda mantinha contato. Olha que incrível que é isso. Então ao invés de você achar que tudo isso está sendo ruim que todos esses movimentos estão sendo ruins olha pra isso como uma benção. Abençoe agradeça essas possibilidades você tem um celular você está aqui me assistindo você está podendo fazer contato com as pessoas a todo momento de forma virtual isso é maravilhoso gente. É lógico que a gente gosta de estar perto é lógico que a gente gosta de fazer um curso presencial fazer um evento presencial trocar energia trocar abraços essa coisa de trocar abraços tem pessoas que estão sofrendo com isso. Eu particularmente gosto de dar um abraço gosto de conversar mas pra mim está tudo bem assim sabe? Eu não estou morrendo por conta disso eu estou focando naquilo que é essencial para esse momento eu estou enxergando possibilidades eu estou olhando para oportunidades que estão chegando até mim então a gente tem que aprender a ver o outro lado de tudo porque quando eu enxergo o outro lado eu me desvinculo daquilo que me faz sofrer e eu me torno uma pessoa muito melhor e faço com que o meu mundo se torne um mundo muito melhor tá bom? Então esses são os passos para você vibrar sinceramente vibrar naquilo que vai te trazer possibilidades para de focar na dor para de focar na incerteza mas abençoe a incerteza porque é a partir dela que você pode encontrar novas possibilidades novos caminhos e um mundo de ideias que vão fazer você ser uma pessoa de sucesso ter sucesso e ter uma vida melhor um futuro melhor acredite essa é a chave para você parar de sentir medo parar de sentir dúvida e acreditar ter fé ok? quando eu comecei a mudar o meu pensamento com relação a isso a minha vida mudou e eu tenho certeza que a sua também vai mudar porque eu sei que você pode mais você merece mais um beijo no coração amo você deixa seu comentário aqui compartilha esse vídeo com mais pessoas se inscreve nesse canal e vem comigo para que você possa cada vez mais acreditar nessa pessoa incrível que existe aí dentro beijo e até a próxima